Só salveu rapaziada, começando o vídeo usada, rapaziada, é isso mesmo que vocês estão vendo aí no título, certo? Hoje eu vou estar falando sobre o que? Sobre escape, pai. Por que sobre escape? Mano, eu já usei nessa moto aqui o escape G-scape K4, as ideias? K4 da G-scape, certo? Mano, esse escapamento aqui, ele é muito bonito, certo? Eu não uso muito, sei lá, mas parceiro, nunca tinha testado um G-scape, mas esse escape aqui, ó, você é louco? Esse escape aqui é da hora, parça, G-scape K4, demorou? Ele é todo em inox, beleza? Aí, ó, como é que vai? Todo inoxzinho, dimensionado, ó a curva como é que já tá, azulada, roxa, tá no modelo. Quem não sabe, esse escapamento aqui é do meu parceiro, tá? Vale 160, esse escapamento é dele, beleza? Me emprestou aí, pra eu poder fazer uns vídeosão pra vocês, beleza? E, meus parceiros, o bagulho é o seguinte, gostei pra caramba desse escape, já usei ele, já usei o Dory, já usei o GRS, original, original desmiolado, certo? E, hoje eu vou tá falando referente aos escapamentos que eu já usei e o que que eu percebi na moto, certo? A gente tem que ir um pouquinho rápido, que eu tenho que tá meio triste, olha lá, ó, o bagulho tá louco. O bagulho tá louco, ontem choveu, certo? E, mano, vamos de macho na boneca, vamos ligar a motoca aqui, beleza? Beleza? E, só macho, meus parceiros. Primeira do dia, hein? Ó. Deixa o motoca esquentar aí, certo? E, rapaziada, um assunto bem importante que eu queria falar no começo do vídeo. O pessoal me pergunta direto, referente a essa lanterna, e pergunta, pô, Marcelo, cadê as setas da sua moto? E eu falo assim, ó, tá aqui, patrão. É, rapaziada, quando você tá dando cor em alguém, a lanterna sorri, olha lá, ó. Ela fica sorrindo na cara da pessoa que tá no seu vácuo, beleza? E aí, ó, e quem pergunta aqui, ó, as setas só ficam ligadas na parte dianteira e na parte traseira. Se você quiser que se fica ligar direto, tem que fazer o esquema também. E, rapaziada, quem tiver interesse em comprar essa lanterna aqui, eu vendo ela, beleza? Eu vendo ela, eu vendo pelo WhatsApp, beleza? Como ainda não tem um site, então, vendo ela pelo WhatsApp. Clica aí no link da descrição, beleza? Vai tá escrito assim, compra aí sua lanterna igual a mim e um eliminador, beleza? Quem tiver interesse, chama aí no link, pode confiar de segurança, beleza? E, só macho, encomenda sua lanterninha e eu vou mandar na sua casa, beleza? Tamo junto, rapaziada, acompanha o videozão, foi novo por aqui, já tá ligado, Deixa o like, compartilha com os parceiros, se inscreve no meu canal e é nóis, rapaziada. Se liga, vou mostrar com mais detalhes a lanterna. No meu canal tem vídeo explicando, ó, a luz de freio, ó. Tá vendo, ó? Aqui a luz de freio. Essa daqui fica acesa direto, como se fosse uma luz de sobreposição, tá ligado? Aqui, ó, seta pra direita. Ó. Liga. Aí você apaga, ó, acerta, ó, ela fica apagadinha, acende de volta, a luz de sobreposição, pro outro lado. Se liga. Aqui. E o peixe tá alerta. Vamos aí? Aí, ó. É isso aí, meus parceiros. Quem tiver interesse em comprar essa lanterna, pode clicar aí no link, confiar, certo? Nunca que eu indicaria um bagulho que não é responsa pra vocês. Beleza? Pode confiar. Sou eu que tô falando. Só marcha. Deixa a sua moto igual a minha. Beleza? Tamo junto. Vamos de marcha na boneca. Eu comprei um vídeo. Só salviu minha rapaziada. Começando vídeo usada, papai. Rapaziada, vídeo usado de hoje. Vou falar. Diferente a um assunto. É nóis. Escape, pai. Diferente aos escape. Nossa, mano. É louco. Pensa com essa blusinha aqui. Eita. Tá furado ali, parceiro. Tem nem como eu ajudar o mano. O pneu dele tá furado. Falar pra ele. Nossa, bem que eu vou empurrando. Lá ele. Tem nem como, rapaziada. O pneu tá furado, parceiro. O pneu furou, você vai no tanque ou você empurra a moto. Entendeu? E rapaziada? Eu acho que eu ia atravessar. Parece que eu acho que como é que vai e não... E não olha pra rua. Você é louco? Mandei um quebrão ali. Um pulo, parça. Só que não tava gravando. Você tá maluco? Esse maluco aí parece um parceiro meu. Deu pra ver pelo retrovisor, tá ligado? Vou por aqui hoje, rapaziada. Mano, hoje eu vim aqui falar o quê? Dos escapamentos meus parceiros. Nossa, mano. Aí cago... Nossa, eu vou passar a zero, mano. Eu tô... A moto tá limpa. É louco. Lá vem a moto esses dias. Não vou passar nem lascando, mano. Coisando. Ó. Nossa. Abre Maria. Nossa, Marcelo. Como você é. Depois só lava de novo. Você é louco, rapaziada. Dá um mó trampo lavar essa moto, mano. Você tá maluco? Ela é cheia de cantinho, tá ligado? Olha lá, ó. Já sujou o protetor de corrente. E, mano, hoje eu vim falar dos escap. Como assim, Marcelo? Falar dos escap, rapaziada. Já usei de escape. Falei no começo do vídeo. De escape. Que eu uso atualmente. Já usei de escape. Já usei dore. Já usei GRS. Original. Original desmiolado. E... Mano. Nessa moto foi só. Tá ligado? É... Então, mano. Eu vim falar aqui hoje. Sobre os escapamentos. Qual escapamento que eu tenho. Ou que eu já tive. Que eu já usei. E qual que eu prefiro até hoje. Rapaziada. Tipo assim, ó. Vamos começar. Pelo GRS. Já usei o GRS. É um escapamento muito bom. Da hora. O som dele é muito gostoso. Tá ligado? De ouvir. É um escape da hora, meus parceiros. Vale a pena comprar, Marcelo? Lógico que vale, meus parceiros. Tá com a marcha aí. Te vale a pena comprar sim. Poxa. Uma mulher tão pequenininha que parece uma criança. Tá dirigindo. Então, meus parceiros. Vale a pena você comprar se você tiver interesse no escape. Beleza? A única coisa que eu acho. Que precisaria dar uma aprimorada no GRS. Era o quê? Era a curva dele. Como assim, Marcelo? A curva dele. A curva dele. Ele vem assim embaixo da moto. Desce reto. Aqui ele faz um S, mano. Eu acho que esse S perde um pouquinho de desempenho, rapaziada. Não sei, tá ligado? Ele tá com o Motofilme agora, beleza? O Motofilme achou que a moto ficou bem melhor. Do que era antes. Entendeu? Ele falou que a moto ficou bem melhor do que era antes, mano. Que a dele tava com o escapamento original, né? E agora tá com o escapamento... Como é que fala? É, da GRS. Então, diz ele que o escapamento da moto ficou bem melhor. Certo? E meus parceiros, agora eu vou falar um pouquinho do Dory. O que que acontece com o Dory, meu patrão? O meu Dory tá lá no Rafa, tá ligado? Que eu coloquei o escapamento e deixei o Dory lá. Beleza? E, mano, vou falar pra vocês. O Dory, ele é um motil bom. É da hora. Fortuna. Entendeu? Deixa a moto forte. Eu gostei bastante do Dory. E ainda mais a estética dele. Eu acho a estética dele bem bonita também, meus parceiros. Obrigado? Eu acho a estética dele muito bonita. Nossa, a moto até caiu no Neutron. É... Eu acho ele bonito. Eu acho que ele deixa a moto bem bonita, bem fortuna. Tá ligado? Agora, o ronco dele é grave. O ronquinho dele é grave. Mano, é da hora, tá ligado? Compensa pra caramba pegar um Dory. Porque, tipo assim, é tudo na mesma faixa etária de preço, tá ligado? O pessoal já tomando aquela cervejinha logo de manhã. Tô macho, pai. É... Como é que fala? Como pensa, mano? Pegar um Doryzinho. O Dory é da hora. E o bom do Dory é que tem várias cores pra você escolher, tá ligado? Tem várias cores pra você escolher o Doryz também, tem várias cores pra você poder tá escolhendo qual cor você quer. Beleza? E, mano... Falar pra vocês. Minha escolha foi do Dory, dourado. Na verdade, quem viu aí, eu fiz um projeto com o Rafa, foi o primeiro Dory que saiu pra Twister, foi o nosso. Eu tive a ideia, o Rafa projetou e fez, mano. Tudo pra usar o menor, tipo assim... Quanto a... Ai, meus parceiros, não sei como falavam. Ai... Quanto menos a quantidade de curva que a gente usou naquele escape pra poder fazer, melhor pra gente, beleza? Porque todo mundo sabe que pra projetar um escape... Quanto mais dimensionadinho ele for, com as curvas tudo certinho, compensa. Nossa, meu patrão, aqui me lascou tudo. Ai, filho, dá pra você passar aí. Tá ligado? Então, mano... Quanto menos a quantidade de curva você usar, é melhor. Beleza? Então, mano... A gente usou o menos curva possível, pro escape poder ficar bem bom, bem dimensionado e bem de boa pra poder usar, beleza? Eu achei que gerou um rendimento legal, rapaziada. Achei que gerou um rendimento legal, tá ligado? Na motora. Achei que o desempenho da moto ficou top, mano. Nossa, o Fusquinha, mano, é louco e da hora. O Fusquinha é muito louco, ó. E como eu tava falando, mano, o Dory é isso, tá ligado? Marcelo, vale a pena comprar um Dory pronto? Rapaziada, vocês tem noção. O meu Dory, que eu projetei com o Rafa... O bagulho ficou tão da hora, que tem, tipo, menos quantidade de curva, é mais dimensionadinho que o Dory que eles vendem lá na fábrica, tá ligado? Então, meus parceiros... Sei lá, mano... Eu acho que vale a pena vocês comprarem um Dory, que eu vou dar vontade de vocês, tá ligado? Eu acho que compensa. Quando eu subi aqui de Corsa, o Corsa enganchava ali nessa rua. Vocês é maluco, cachorro! Tá ligado aqui, né, meus parceiros? Aquele modelo. É um maluco de XR sozinho lá embaixo... 2.960... Tá ligado, né? Não sei se tamo junto, não sei se tamo sendo seguido... Sei lá o que tá acontecendo, pai. E é isso aí, meus parceiros. Vou tacando um macho na boneca, beleza? E, mano... Vou falar agora um pouquinho do G-Scape. G-Scape era um escape que se eu falasse assim... Mano, vou comprar esse G-Scape aqui, mano. Rapaziada, fala pra vocês... Eu não ia comprar, pai. E, além desse modelo... Ele tem outro modelo também. Tem esse K4 e tem o GP3R, se eu não me engano. O GP3R... É... Tá na moto daquele parceiro... Que eu gravei... É... Da 160, entendeu? Tá na moto dele. Ele tem um daquele. Um G-Scape GP3R. Beleza? E, mano... Fala pra vocês... Depois que eu testei esse escapamento aqui... Aí, se fosse pra eu comprar... Eu compraria... Um desse. Eu gostei, mano. Tipo assim... Mano, ele é muito dimensionadinho... E... E dá potência na moto também. Tá ligado? Mano, todo tipo de escapamento... Que... Todo tipo de escapamento... Que solte a moto... Que não seja o original... Compensa você colocar na sua moto. Por quê? Rapaziada, todo mundo sabe... Que escapamento original... Prende a moto. Não é o que você tá falando isso? Rapaziada, não tem ideia, mano. Escapamento original... Prende a moto, mano. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde correr. Escapamento original... Tem o catalisador... Tem marmita, tem parede... Tem cano que vai reto assim... Pro ar sair por aqui. Tá ligado? Então, mano... Não tem pra onde correr, rapaziada. Escapamento original... Prende a moto. Isso é comprovado. Escapamento... Qualquer escapamento que você colocar... Dependendo do escapamento... Vai dar uma potência mais na sua moto. Qualquer escapamento que não seja original... E dá potência na sua moto... É melhor que o original, mano. Mas tem gente que prefere... Escapamento original. Aí, tipo assim... Vou dar um exemplo. Tem gente que usa... Tem gente que usa... Escapamento original... Na 160. Um exemplo bem simples. 160. Coloca o mangote invertido... Na caixa do filtro. E, mano... A moto fica com barulho de 310. Fica. Só que é, rapaziada. Você dá a mão assim... Não solta a moto, mano. A moto não desenvolve, não vai. O bagulho não vai, mano. Tá ligado? O negócio não prende a moto... Ou não solta a moto, mano. Nossa, mano. Aqui tá zoado, hein, meus parceiros. O bagulho aqui tá zoado, hein, parceiro. Olha. De 160 na bala no próximo... Tá no carro, que é o menor do carro. Ele não vai... Não, 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 não. É isso aí, meus parceiros. Que molequinho. É isso aí, meus parceiros. Mano, eu vou falar pra vocês. Vocês me conhecem, vocês tá ligado. Eu não sou fã de esclato original, parceiro. De verdade mesmo, rapaziada. Eu não sou fã, mano. Eu não gosto, mano. Eu não gosto, velho. O escapamento que prende a moto, deixa a moto presa. A moto não desenvolve, a moto não anda. Tá ligado? O bagulho desse moto ruim, mano. O somzinho fica da hora, fica agradável. É da hora colocar de vez em quando. Mas é, um exemplo bem simples. Quando eu coloquei o escapamento de mil lá nessa moto... Ficou da hora, ficou. Soltou a moto, bem mais que o original. Aquela marmitona aqui, dá pra almoçar todo mundo no domingo, mano. Mano, soltou mais a moto, ficou mais da hora, ficou, rapaziada. Só que forte. O bagulho é o seguinte, mano. Não compensa, meus parceiros. Aí, quando eu coloquei a ruela no escapamento, ficou com aquele assovio, muito louco. O bagulho ficou como? No modelão. Só que meus parceiros... O que que acontece? Mano, a moto ficou mó manca. Depois, nossa, depois pra soltar a moto, o bagulho ficou como? Ficou uns dias pra soltar a moto. De verdade, meus parceiros. E depois eu coloquei o jescapamento. O jescap da hora, tá aprovado, parça. Que nem eu falei, depois que eu testei, eu compraria um. Ele é levinho. Da hora, da potência da moto. E a moto fica a chave. Demais. Também. Entendeu? O bagulho fica muito louco, meus parceiros. De verdade mesmo, pai. Companha o vídeo, já já eu volto aí, meus parceiros. É um cachorrinho, moleque. Eles aí são os mais bravos. Cachorro. É, rapaziada. Que nem eu tava falando, mano. Vou pegar um rasco ali na casa do parceiro. Rapidão. E meus parceiros, que nem eu tava falando, mano. Compensa sem se controlar o jescap, tá ligado? Ah, Marcelo. Compensa pegar qual? Rapaziada. Qual que você acha mais bonito, entendeu? Todos os escapes dão uma potência mais na moto. Fica da hora na moto, tá ligado? Que nem eu falei. Todo tipo de escape. Que... Todo tipo de escape que... Solte a moto. É da hora pra você pegar, entendeu? O bagulho é a chave, meus parceiros. Demorou? Pode pegar, que vocês não vai se arrepender, não. Beleza? Pega o seu escape aqui. Coloca na sua moto. Vai deixar ela mais solta. E é isso, papai. Baixa na boneca, meus parceiros. Espero que vocês tenham gostado desse videozão. Se tiver gostado, já tá ligado. Deixa o like, compartilha com os parceiros. Se inscreve no meu canal, beleza? Tamo junto. Até o próximo videozão. E é nóis, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.